Tarde família, hoje quarta-feira, esse problema aqui foi solucionado ontem aí, não sei se vocês se lembram No sábado, à meia-noite, eu estive nesse local aqui, a pedido de um morador aí Disseram aí que o poder público não vinha dando atenção a um vazamento gritante de água que tinha aqui Era muita água que vazava, já estava faltando água em algumas residências aqui do Valentina Figueiredo E graças a vocês, pessoal eu só dou o grito viu, o resto que a gente tem feito aí são vocês aí que tem curtido, compartilhado Enfim, ajudado aí de uma forma muito efetiva na solução dos nossos problemas aí, principalmente na Zona Norte que é onde a gente reside aí Pessoal, eu queria pedir para vocês aí, sempre que tiver alguma coisinha, eu sei que muita gente tem vergonha aí de falar né meu O pessoal se intimida um pouquinho na frente da câmera, acha que é uma exposição Eu não me importo de me expor não viu, até acho que outras pessoas que não fossem eu, nossos representantes né Deveriam estar fazendo isso que nós estamos fazendo Então fica aqui o meu agradecimento a vocês pessoal, porque afinal de contas, nesse ponto específico aqui Os moradores já haviam me dito que, reiteradas vezes, eles já tinham solicitado a solução desse problema aqui E não tinham dado atenção E graças ao nosso grito aí, um grito conjunto, meu e de vocês aí Mais um problema resolvido aí Juninho Dedê do Quintino, no Valentina Figueiredo Fiquem com Deus aí Fiquem com Deus, no Valentina Figueiredo Fiquem com Deus, no Valentina Figueiredo